Fala, guys! Bem-vindo ao nosso canal, tamo de volta aqui. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês qual foi o meu primeiro rendimento no Fiche Crypto em um dia de jogo, utilizando uma vara comum num dia, tá? Uma entrada bem básica, tá? Bem detalhado pra vocês estarem cientes de quanto é o menor rendimento que vocês podem ter. Galera, se vocês chegaram até aqui, lembra vocês pra tá se inscrevendo aí no canal pra ficar ligado de todos os detalhes, ROE e atualizações de vários jogos que tão vindo aí e considere curtir o like aí, beleza, galera? Então vamos lá, vamos direto ao sulto com cálculos bem detalhados, explicando pra vocês como se dá a mecânica desse game, beleza? Bom, nós estamos aqui, ó. Na tela inicial, eu já coloquei minha varinha. Primeira coisa que eu já vou falar pra vocês, quando fecha essas 8 horas aqui, ó, se você não logar no game pra colocar a vara pra pescar de novo, ela não vai abrir contagem. A partir do momento que você colocar, ela vai ter uma... vai decrescendo o tempo até vencer as 8 horas aqui pra vocês estarem colocando novamente. Então o que que eu fiz? Eu fiz 3 ciclos de 8 horas, completando 24 horas, tá? Como que... o que que eu consegui ganhar? Durante a minha pesca, eu vou pegar duas coisas, tá? Peixes, é óbvio, né? Mais as moedas. Eu consegui farmar 32 moedas, tá? E mais o que tá no Reards aqui. Eu vou dar um claim aqui, ó. Pra gente ir pra lá, ó. O claim não paga, tá? Não é Click Guys, pelo menos nessa parte de claim. Beleza, ó. 41 moedas. E quando eu vou pescando, os meus peixes vêm aqui, ó. Então eu tenho aqui 6 peixes, tá? O que que eu vou explicar pra vocês do peixe? Já vou aproveitar falando ROE e dando dicas pra vocês. Cada peixe tem uma raridade. Como eu tô usando uma vara comum, a vara comum vai pegar um nível de peixes. Que dão esse valor, mais ou menos, de 11, pouco, até 12 ela consegue pegar, tá? Se eu uso uma vara rara, ela começa a pegar peixes mais valiosos. E se eu pego a lendária, mais peixe mais valioso e a épica também, tá? Eu tenho duas opções quando eu pego meu peixe. O que que eu faço? Posso tá vendendo, tá? Ou identificando. Essa função vai ser habilitada na próxima atualização que vai ser lançada, tá? Então aqui eu tô mostrando pra vocês quanto vocês vão ganhar com uma vara básica, com uma vara comum, no primeiro dia de jogo. Vamos às contas aqui, tá? Lembrando que eu posso vender a qualquer momento, mas eu vou deixar acumular meus peixes, tá? Pra poder tá fazendo a venda. Então vamos abrir aqui, ó. 11,64, tá? Vou somar aqui, estamos somando junto aqui. 12,36. Vocês podem ver que essa raridade desse peixe foi bem mais alta. É bem difícil pegar peixe assim com uma varinha básica. E eu vou falar pra vocês também o que, quais serão meus próximos passos, tendo em vista esse rendimento aqui que eu vou ter, tá? 11,52 mais 11,4. Beleza. Eu vendendo esses peixes, eu vou ter 70 moedas aqui. Mais 41, certo? Mais 41,56. Lembrando que o peixe tem uma sorte de você tá pegando, tá? Então eu peguei 111 moedas, ponto 64, no primeiro dia de jogo, com investimento de uma vara comum, tá? Então aqui a gente vem pro preço aqui. Quanto tá essa moeda? Ela tá se mantendo bem estável, tá? Nesse ponto que ela tá. 0,009275. 0,009275. Ela tava a 1, tá? Então eu fiz 1 dólar e 3 centavos com uma vara básica. Eu investi, vamos pegar esses 21 dólares, tá? Que eu investi, dividido por 1,03. Então quer dizer que meu ROI pra uma vara comum, na pior das hipóteses, são 20 dias, eu vou tá recuperando meu investimento. Lembrando, galera, que o investimento deve ser estudado por vocês. Não é uma recomendação de investimento. Eu só tô demonstrando cálculos pra facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram entrar. Galera, se esse conteúdo tá sendo legal pra vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, peço que vocês deixem o seu like aqui, se inscrevam no canal, acompanhem meu conteúdo, vídeos diários, todos os dias, diversos jogos, cálculos, demonstrações, tudo que vocês precisam saber pra entrar nesse mundo. Beleza, galera. Mais um spoiler que eu vou dar pra vocês. Tendo em vista aqui que em 20 dias eu consigo o meu investimento, é um ROI muito rápido, porque eu tô colocando 21 dólares, e mais ou menos em 20 dias eu já vou ter o retorno dele, tá? Lembrando que a minha entrada foi com uma vara comum baixa, galera, de pouco investimento. É um NFT dos mais baratos que tá tendo pra entrar e um dos mais centavos, porque depois de 20 dias vai ser só lucro. O que eu vou tá fazendo? Vocês podem ver que eu tenho um amigo aqui, tá? Eu já adicionei um amigo ali no refrão. O que eu vou fazer então? Eu vou comprar mais duas varas pra colocar aqui, tá? Vou investir mais 40 dólares, provavelmente. Eu colocando três varas, teoricamente eu vou poder tá pegando uma vara de um amigo que eu adicionei aqui. Como, reforçando como funciona esse sistema de referência. O que tem que fazer? Quando você coloca um amigo ali, você vai poder tá utilizando as varas dele. Fica estranho, né, galera? Mas não ri, não. Beleza. O que vai acontecer? Se ele tiver... É importante ele ter uma vara épica lendária. No mínimo rara. Por quê? Porque daí eu posso tá utilizando essa vara épica, rara ou lendária dele pra tá colocando em três espaços. O máximo que eu vou poder ter são sete varinhas de pescar. Então, com sete varas de pescar, tudo comum, uma vara comum, tá? A gente vai tá fazendo mais ou menos um dólar por dia. Se nós colocamos sete varinhas, tudo básica, tá? Vamos fazer sete dólares aí brincando. Creio que a rara, né, a gente vai girar em torno de dois, dois dólares e pouquinho. A época já sobe aí pros quatro, cinco dólares. A lendária é capaz da gente fazer de oito a nove dólares, dez dólares ali estourando. Por quê? Porque a raridade que tem no white paper desse game possibilita pegar os peixes muito raros, galera. Os valores bem alto, bem alto mesmo. O que é importante? Colocar todas as varas juntas pra você entrar a cada oito horas, estacar e ter sua renda passiva. Galera, por hoje é isso. Aqui no cantinho que vai aparecer um vídeo aqui em cima no card, tá? Eu vou deixar os detalhes do primeiro vídeo que eu fiz do Fish Crypto. Lá tá tudo detalhado, bem mastigadinho, explicando a vocês tudo que vocês precisam saber pra estar entrando. Aconselho a vocês assistirem a esse vídeo. Na descrição também vai ter link do grupo do WhatsApp pra vocês estarem entrando e tirando informações lá do game e ficar atentos a todas as atualizações. Meu Instagram também tá aí, caso vocês tenham dúvida pode me chamar lá, galera. Por hoje é só, galera. Amanhã também, lá pelas 20 horas, vai ter mais vídeo no canal. Lembrando, galera, tamo junto. Obrigado aí, galera.